Vamos ver se vai dar certo o controle aqui. Beleza. Ah, pegou a confusão. Será que eu tô falando sozinho? Oh, boa. Baixa a defesa. Oh, soz... Soleimomushiki, fi. Será que vai dar? Vamos ver. Takuma? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí de N-Spring Voltage. Estamos aqui pra fazer a playzinha com o Naruto Ipudo V1, beleza? Estamos aqui na conta do nosso mestre Harry Potter, em que foi quem emprestou a conta pra gente fazer a graça pra vocês. E mostrar como o personagem tá depois que ele ganhou uma 4 estrelas nova e também transformar a ultimate antiga dele. É, no caso, a primeira ultimate dele lançada no jogo aí. No caso, reformularam ela e transformaram ela em 7 estrelas, beleza? Porque era uma carta de 6 estrelas, porque, cara, é uma carta que chegou no segundo aniversário. Então, se eu não me engano, foi em 2018, se eu não me engano, 2018, 2019? Ou 2020? Não lembro, só sei que faz um tempão, tá ligado? Então, é uma carta que é bem antiga e, basicamente, ele deixou ele desse jeito aqui, então. Pra gente testar com vocês aqui agora, pra ver o que vai acontecer, né, galera? Pra ver se o personagem ficou bom ou não, beleza? E é o seguinte, no momento aqui, tá com 604k de poder. Lembrando que esse personagem aqui nunca teve um Rekite X, beleza? Basicamente, é assim que funciona, mas só pra mostrar pra vocês, tá? Deixar bem claro aí. É, tipo, a primeira versão da Naruto Ipudo que foi lançada no game. 263% de linkboard aqui, então, você pode ver que faltou 20 chaves, né? Exclusivo do personagem pra habilitar completamente o linkboard parte 3 dele aí. Ah, tá. Ele manteve bastante carta azul aqui, né? Pro personagem ganhar mais status, tudo mais ali. Deu pra ver que ele focou em resistência, né? Aí, ó, bateu quase 3 resistências aqui. Resistência paralisia, selamento e confusão, tá? No caso, a confusão foi faltando só um pouquinho e ataque com 45k, beleza? E basicamente, rapaziada, ele pegou... Nossa, deixou level 8 já, ultimate, caraca, mano! Ei, Sarapota, brinque serviço não, hein? Beleza, só explicando pra vocês rapidão aqui, ó. Essa daqui é a Limit Break dele, antiga, tá? Que é uma carta que veio de primeiro Rekite dele, se não me engano foi de 2020, beleza? E depois de um tempo, eles trouxeram ela como Limit Break. Aí, se você tiver essa carta repetida, você pode fazer Limit Break pra ganhar alguns efeitos a mais, tá? E essa carta no padrão aqui, o que ela faz? É uma carta bem antiga já, beleza? Só dá o dano aqui e aumenta o ataque do usuário, o efeito é grande, é o que tá falando aqui. Porém, tem Limit Break, beleza? Limit Break mais 2 aqui, ele dá confusão, o efeito é grande e também repara HP por um certo período de tempo. Fora também que ele fique vencível a baixa defesa, beleza? Se tivesse mais 3, ele causaria mais dano a limite tipo de defesa, fechou? Parece que a primeira carta que ele manteve, manteve essa aqui também, beleza? E pode ser que eu acho que eu prefiro colocar outro, vou ver como é que vai ser certinho, tá ligado? Eu vou até fazer um teste, mas acho que a 3 estrelas dele, a outra, ela vai ter mais controle, beleza? Mesmo assim, olha como é que ele sai desse jeito aqui. Tá, aqui vai causar dano, né? Através daquela lava de Hazen Shuriken que ele vai tacar lá, e vai ter dano contínuo, efeito é médio e estabelece danado na área, beleza? Uma carta que não tem muito controle, infelizmente. Agora temos essa carta aqui que é nova, beleza? Que eles trouxeram pra Shinobi Story Summon, que nem eu falei pra vocês, é um Summon diferenciado, que não é um Reiki, eles trazem uma carta nova de 4 estrelas pro personagem, geralmente essa carta até que é legal, porém, eles pegam uma Ultimate antiga e transforma em Ultimate Mega Hara, tá ligado? Então essa parte aí é o que acontece, foi o que aconteceu então com esse Naruto aqui do V1 aqui, que era pra ter um Reiki X, porém, resolveram trazer esse esquema de Shinobi Story Summon e Mission, beleza? Então o level 8 aqui, o que ele faz, né? Ele vai atacar com os corno das sombras ali, e também vai disparar uma lama da Beast Caudas, né? Basicamente a dos Ultimate antiga dele, na hora de Narukagi, né? Que eles pegaram, imputiram e fizeram essa carta aqui, então, pra esse Naruto aqui. Causando dano, ele vai grandemente abaixar o CP do inimigo, que os caras devem colocar na base lá pra defender, infringe confusão e escuridão, o efeito é grande, selamento, lentidão, abaixa evasão, abaixa critical hit, o efeito é médio, esse efeito é cada dois, beleza? Então ele acertou o hit, vai ser dois debuffs por vez, seja lentidão com, por exemplo, abaixa evasão, ou se não, lentidão com abaixa critical rate, ou selamento com lentidão, e assim por diante, tá? Fora também que ele abaixa o tempo de invencibilidade no MIG em 3 segundos, ele vai aumentar também a velocidade de movimento, né? O efeito vai ser curto, e também vai ficar invencivo e imune a efeito status por certo de tempo pra não tomar debuff. Recupera o HP e CP, desativar a madilha, e vai aumentar o dano com o inimigo que estiver com efeito status, né? Então basicamente aí, se o cara tiver com algum debuff, ele vai causar mais dano. E no level 8, o efeito passe grande pra enorme, o efeito passe pra grande, o curto passe pra médio, a duração da imunidade vai aumentar, e a quantidade de CP recuperada também. Fora também que ele adiciona o efeito aqui de reduzir o cooldown das skills por certo de tempo, né? Pra carregar mais rápido as skills dele, o efeito é curto. Só que elas aqui já percebem que é 6 segundos no tempo de chegar, rapaziada, então tem que ver na parte como é que funciona, né? E agora a ultimate dele, vamos ver o que eles fizeram de bom nela. Cara, basicamente a nossa arte foi feira, cara. Esse aí a gente não pode, né? A gente não pode falar nada. Lembrando que o nosso mestre Harry Potter, ele falou que é o fanboy dessa versão do Naruto aqui, por isso que ele sumorou, tá? Mesmo aceita com bastante nobite, cara. Tá garantido pro aniversário, hein? Beleza, aqui fala que ele vai arremessar, né? Mais uma vez, o Sazen Shuriken aqui, com o poder das, no caso, das bestas de causa, né? Por causa do dano massivo, ele vai grandemente abaixar o CPI do inimigo, nesse caso, usando defesa também. Inflige confusão, escuridão, nitidão, o efeito é grande. Abaixa ataque, defesa e evasão, o efeito também é grande. Isso que é interessante, né? Pra não conseguir abaixar a evasão. Se bem que a ultimate é X, né? Provavelmente vai matar se pegar o dano. Ele vai aumentar o ataque do usuário, o efeito é grande. Ele vai aumentar o dano a inimigo que estiver com algum debuff. No level 8, o efeito passa de grande para enorme. Adiciona o efeito e deixa o cooldown, a base que ele é pela metade, né? Então isso que é bem interessante, é a deixa da level 8. Fora também que vai aumentar a resistência 3x do game. E pro personagem, o efeito é médio, level 15. Fala que esse efeito de aumentar a resistência 3x vai passar de médio pra grande. Vamos ver o que ele faz com o refill shake, então. 30% a mais de poder no ultimate pra causar mais dano. Inflige confusão e nitidão, ignorando a identidade de imunidade e os carros de resistência. E também vai ficar invencível por um set de tempo, provavelmente 10 segundos. Beleza? Então... Cara, aparentemente ficou até que interessante, mano. Vou tentar fazer uma playzinha desse jeito aqui. E se não der certo, eu vou trocar essa carta aqui pela aquela outra antiga que ele puxa, tá ligado? Acho que vai ser... vai ter um controle melhor. Eles mesmo assim vão ver como é que ele vai sair, então. No ataque misto aí, eu vou apoiar, cara. Acho que eu vou apoiar. Vou tentar as partidas só, se der errado, aí eu vou lá e coloco o time, então. Beleza? Só pra não ver como é que ficou o personagem. Porque o Naruto do V1, cara, pra galera que joga mais antigamente aí, é bem nostálgico, né? Porque quando ele chegou no segundo aniversário, né? Foi um negócio bem... bem da hora pro jogo, né? Então, parte de brincar com ele, né, rapaziada? Vamos lá. Beleza, rapaziada. Aqui, ó. 995k de poder, um personagem bônus, né? Porque ele tá lá no Shubi Store Sumo e também no Mission. E, basicamente, teve um aumento de ataque, HP, defesa, CP. E também as cartas novas teve um aumento também de dano. Beleza? Só as novas. Lembrando que as antigas não tá com dano aumentado. Fechou? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo fazer, cara. Eu vou apoiar, mano. Vou apoiar. Beleza, vamos lá, né? Ó! Ah, é, eu tinha visto. Ó, eu fiquei bastante tempo vencido, hein? Caraca, o mestre colocou o bonde do Kawaki nele, velho. Beleza. Ó, ó, mas é bem travadona, né? É a luz ultimamente do Narukaki, velho. Isso foi engraçado. Beleza. Ó. O cara ficou legalzinho, mano. Ficou bem rapidinho, tá vendo? Já tive a magia aqui e tal. Beleza. Tá, dá pra pular a armadilha, né? Isso aqui. Vamos ver. Ó, deu confusão. Ó, rapaz. Ficou da hora, mano. É, só que não tem dano, né? Ah, é verdade. O mestre comentava comigo que ele não tem dano porque ele não aumenta... Ele não abaixa, na verdade, resistência dos inimigos, tá ligado? Beleza. Matou? Não matou. É, agora eu morri, né? Será que é tanca? Caraca, ele tá com ultimate inteirinho do Borutão, velho. Beleza. Cuidado que eu tô falando metade, né? É, realmente, falta dano. O pneu mestre falou mesmo. Tipo, se pegou o debuff, beleza, tá ligado? Faz uma mansinha pra você ver. Tá controlando aqui, tudo da hora? Beleza, eu vou ficar usando isso aqui, cara. Será o mesmo. Porque tem um controle muito bom, ó. Pegou... Ó, pra você ver, mano. Pegou, sei lá, mesmo. Pegou nada, né? Beleza, vou arrebentar. Não quero nem saber. Ó, ficou apelão, mano. Será o mesmo, rapaz, velho. Ficou bem apelãozinho. Beleza. Ó, ainda tem o Kroak aqui ajudando ainda na pancada. Olha lá, tem muito hit, velho. Caraca. Ó, venci os dois sozinho. Tinha Itatsang ali, rapaz, velho. Itachi Boruto, mano. Nossa, olha o cara, velho. Beleza, esse skill que ela, acho que ela colite, né? Lá na frente. É, não vai adiantar muita coisa. Vamos ver se eu já consigo derrubar ele aqui? É. É, não deu muito certo não, né, velho. Beleza, vamos botar ele aqui? Pra lá e ver. Tá, não matou. Realmente, agora eu tô ferrado, né? Será que eu penso só o bonde do Naruto só nele, cara? Pode ser que seja melhor, hein? É, acho que é melhor mesmo. Porque, cara, de jeito que eu vou tomar o Nore. Beleza, tem um controle muito bom, velho. Ou seja, gostei. É, só que tem que usar na hora certa, né? Se não você toma o Nore. Acho que é tipo agora, vamos ver. É, agora ele aumentou a evasão de novo. Cara, mas morrer, eu tô morrendo não, cara. Mas ficou legal, rapaziada. Eu gostei, mano. Se você dá, se você ganha. É, isso aqui é foda, cara. Olha, aumentou a evasão por causa do Kalaquia, né? Se não Kalaquia, eu tô ajudando pra caramba também, né? Mas a card aqui ficou legal, cara. Ficou bonito, né? Negócio de ver. Bonito! Acho que morrer agora, hein? Não matou ainda. É, acho que foi de F, rapaziada. Acho que foi de F, felizmente, né? Kalaquia é o cara, né? Vamos trocar o bonde dele pra me testar? Galera, eu só troquei a carta, tá? Porque eu esqueci. Como é próprio Naruto, não tem como eu colocar o Naruto só como bonde. Eu sempre esqueci esse esquema, cara. Eu fui lá tentar e eu vi que tá dando certo, mas tem coisa errada. Aí eu lembrei que não tem como colocar o bonde do mesmo personagem pra ele mesmo, beleza? Se for outra versão dele. Então, mesmo assim, eu troquei só a cartinha. Vocês falam como é que ele se saca essa carta aqui? Porque tem um controle bom, cara. Ele não deve dar, sei lá, meio, entendeu? Então pode ser que acaba salvando. E essa base aqui eu vi que ele é meio magra. É verdade, sei lá. Sincero. Beleza, mas é legal, hein, cara? Cara, ficou legal pra cara. Eu gostei, rapaziada. Olha lá, é travadão, tá ligado? É dos ultimates totalmente reciclados, entendeu? Nessa carta aqui. Mas querendo, olha o negócio fera, velho. Olha lá. Dá uma só, tá ligado? Fera. Beleza, e agora? Inimigo não tem que ir na aula, né? Fechou. Vamos pra cá. Eu já puxo ele aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, boa. Aí, ó. Consigo levar um pelo menos, né? Fechou ele aqui, né? Direito, tomou o selamento ali. Beleza. Tomou tudo, né, velho? Tomou tudo mais um pouco, né, pra mim? Eu falo se for do controle dessa carta, mano. Ajuda bastante. Opa, uma darinha? Será que é o último kit? Beleza. Vem cá, velho. Tá conseguindo puxar ele, vamos ver. Beleza. Já matou antes. Fechou. Agora matou o ultimate, né? Ultimate matou, na verdade. Beleza. Já puxa aqui, ó. Esse é o esquema, cara. Já fica bem legalzinho de usar assim, né? Pra você ver que fera. Negócio bem travadão, mas querendo não que fosse fera, velho. É, lembrando que a bala tá bem magra também, né? Não tem como eu falar muita coisa, não. Beleza. Sai ele aqui também. Toma. Será que é a confusão? Ó, ele lutou, mas não matou eu. Beleza. Você tá ferrado na mão, o Hashirana? Pensa que tirem de subidade. Tão louco? Olha lá. Aí, ó, agora pegou. Beleza. Vamos ver. Tem que pegar a maior de usar certinho, cara. É, ele fica bastante tempo vencível, né? Beleza, mas é fera, cara. Toma. Olha, quase que eu morri, velho. Quase que eu morri, rapaz. É, se essa card dele tivesse vindo antes, né? Numa época que, por exemplo, o Hashirana era mesmo, sabe? Dá pra fazer a boa. Ah, mas tá louco, não tira, não tira imunidade, né, velho. É foda, ó. Tem que voltar de novo, quer ver? Tá louco, mano. O card não morre, velho. Vou tentar usar esse esquema certinho aqui, pra não ver. Aí, ó. É. Tem que pegar o Contro D certinho, né? Beleza, dá uma driblada aqui. Mesmo isso não deu certo. Nossa, perdeu o maior tempo com o Hashirana, velho. Que vergonha. Que eu fiquei vencível também. Beleza. Aí, boa. Fechou. Aqui, ó. É, agora deu errado. Olha que perigo, velho. O cara não morre, velho. O cara é invencível. Ih, vão morrer. Pra não gostar de ser. Tá louco, mas já tiramos, na moral. Cara, esse negócio de não baixar resistência também atrapalha muito a play dele, cara. Você não dá dano, ó. Isso, cara, né, louco. Aí, já matou, né? Toma, tá louco. Deu o que fazer, velho. Beleza. Nossa, o cara travou, velho. O que eu faço agora, hein? Tá tratado certo aqui, ó. Beleza. Vamos puxar isso aqui. Tirar a instabilidade umas duas vezes. Deu tempo? É guardar. Vamos ver. Tá com a... É... Pegou confusão nos caras, né? Por causa do efeito da Ultimate com refil cheio, né? É, pra você ver, rapaziada. Tipo, ficou legal. Essa aqui era uma base bem... Bem fraca que eu falava pra vocês isso. Vamos ver que tinha Naruto Light. Tinha... Que mais tinha mesmo? Nem lembro, cara. A Shirama, né? A Shirama V1, tá ligado? Vai dar uma base bem de boinha. A Rin também trolou, mas assim... Vou tentar fazer uma partida um tinho com ele. Mas é mais pela... Pela brincadeira, né, mano? Vamos lá. Com certeza. O que eu tive mais ou menos aqui ainda. Mais ou menos também. O cano é louco. Só o cara quebrado, velho. Deixa eu ver. O que eu tenho. O que eu tenho? Vou tentar? O que eu tenho? Parece que não. Vamos ver se eu consigo matar ele. Beleza. Olha que quick speed magnífica, né, velho? Que era demais. Beleza. Nossa, cheguei errado aqui, mano. Totalmente errado. Os caras estão com resistência. Isso que é o problema do jogo hoje em dia. Não tem resistência, cara. O que não é louco? Beleza. Pegou o Itatis ali. Boa. Pou. Pegou também. Toma. Tá puxado aqui. Você pode não controlar mais, né? Nossa. Foi derretido porque a galera ajudou também, né? Boa. Ficou feado, hein, cara. Ficou feado. Será que estou acontecendo aqui? Vamos ver. Isso, Marion, velho. Nossa, já morri, já. Corre pra frente, velho. Nossa, meu Deus do céu. Ah, agora eu tô uma ficada apalhada. Simples assim. Acabou por mim. Vou botar nele, velho. Meu Deus do céu. Vou botar nele, velho. Eu tô ferrado. Mata, por favor. Aí, ó. O cara ficou feado, mano. Nossa, ó. Ficou feado pra caramba. Serão mesmo. Isso. Boa. Fechou o pagodeiro, velho. E será que eu... Será que eu consegui tancar o ultimate desse? Se eu fizer os resultados, por exemplo? É, se bem que nem precisou. Pior que ficou legal, velho. Aí, ó. Com o time dá pra... Dá pra usar na moralzinha, velho. Ficou legalzinho até. Ultimate level 8 também do médico, fazendo a boa pra nós, né? Ó, que da hora o cara tinha também, velho. E agora, hein? O que eu faço? Quem que tá ali? Só pra me dar uma averiguada. Sakura, Utacta... Nossa, meu Deus do céu. Tô lascado. Tô lascado fazendo. Ah, mesmo assim, eu vou tentar fazer a boa, né? Partiu. Óbvio que ficou feia, hein, cara. Ele no meio ali. Beleza, não acertou os cara. Será que dá bom? Beleza, não deu bom aqui, hein. Tá, vamos ver se eu consigo acertar alguém, pelo menos. Não acertou ninguém, velho. Não é possível um negócio desse. Ó... Nossa, ele lascou. Eu preciso que o Borutão multa de novo. Se bem que eu acho que não tá upado justamente dele. Não sei dizer. Tá louco, como você sabe? Nossa, ele tá roubando muito chakra meu, velho. Sai, sai, sai. Sai que deu ruim já, mano. Tá louco, você roubou muito chakra mesmo. Entendeu? Vai, Barion, vai pra cima dos caras. Ah, mano, o cara trollou, velho. Ô, o Barion foi pro meu lado. Não é pra ter que ir pro meu lado, não. Eu sou um vagabundo. Beleza. É isso aí, rapaziada. Eu acho que vou tentar só mais uma, tá? Pra tentar sair o vitoroso por mais uma partida. Mas eu vou brincar mais com ele agora por causa do time. Vamos tentar mais um. Rapaziada, eu tô achando essa 4 estrelas aqui, ó. Ela tanca ultimamente do Barion, velho. Fizeram mesmo. Tô achando que tanca. Porque é o tempo que ele fica... Ficou no frame perfeito ali, cara. Pode ser que dê certo, hein. Deixa eu puxar o cara aqui. Deu certo? Deu nada, né? Nossa, eu vou ser esfolado agora, velho. Hora de ser esfolado. Na verdade, meu time tá aqui pra ajudar eu, né, velho. Tá bem. Um passo perrado. Ó. Ó o Daninho, ó. Agora tá rancionando aí, velho. Mata, vai. Aí, beleza. Falta só o C agora, né? Só o cara, não sei. Eu quero nem saber, velho. Ninguém precisou, velho. Voltar? Uta aí pra nem ver. Só o bichão mesmo. Beleza. Vamos rebentar aqui já, né? Bom que remessa pra cima, né? Primeiro hit ali. Mas tem a hora certa de usar, cara. Já percebi que tem a hora certa de usar pra dar certo. Cara, esse equipe possui uma arma maior, hein? Tem que dar certinho pra entrar no Tatã, velho. Puxando os caras. Ficou feio, cara. Ficou bom, mano. O controle. Ficou bom, mano. Beleza. Tá, ele vai pra cima aqui pra dar um contra mais body on, né? Vixi. De novo, vai. É, mano. Pela área que pega aqui, o suporte dele é muito bom. Beleza. Ah, foi imensado. Esqueci que não se ativa armadilha ali ainda. Vou dar um par aqui. É, a área que já ativa armadilha, mano. Até que interessante, viu? Nesse hit final que ele faz aqui, ó. Olha lá, ó. Pum. Pega uma área boa, mano. Beleza. Vamos ver. Ficou o cara aqui já, né? Vamos ver se vai dar certo o controle aqui. Beleza. Ah, pegou confusão. Será que eu tô falando sozinho? Oh, boa. Baixa a defesa. Oh, solei o Momoshiki, fi. Nossa, já fiquei feliz, rapaziada. Só dissular o Momoshiki tá ótimo. E agora? Onde tá os inimigos agora? Nem lembro, velho. Cavaquinho fazendo a boa balanha também. Nossa, vocês tão brincando de barba com a minha cara, velho. Pera que nem se tem inimigo ali do outro lado. É, no Raj não vai ter, porque a gente já limpara ali, né? Aí, ó. Tá ali em cima ali. Beleza. Opa, pega uma carona aqui? Não, tá bom. Vai. Beleza do que nada. Deixa eu dar uma limpada, vendo se os cara chega, velho. Tem que limpar aquele negócio antes dos cara chegarem ali, então vai dar ruim. Beleza. Calma. Aí, ó. Profissional, né, velho. Puxa o cara aqui. Tem que tomar confusão também. Baixo da defesa tá bom, viu? Olha o dano agora, ó. Aí, agora dá dano. É, se bem que não precisou, os cara já matou. Beleza. Aqui... É, eu vou ter que fazer isso, rapaziada. Dá aquela bugadinha de leve, quer ver? É o jeito, né? Porque aí os cara entram rebentando e eu vou lá e ult. Beleza? Olha lá. Os cara vai entrar puxando, quer ver? Olha lá. Os cara puxa e eu ult aqui, mano. Tomara que acerta, meu Deus. Aí, ó. Acertei alguém ali, hein? Acertei pelo menos. Aí, ó. Aí sim, cara. Começa uma partidinha. Vamos ficar feio. Nossa, tem Naruto praticamente nessa partida aqui, velho. Naruto... Olha, tem o Naruto só me enchendo o saco lindo aqui, né? Vai ter ele aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, pai. Daí, ó. Já era. Acabou, óbvio. Hummm. Aí sim. Cara, que da hora, velho. Pelo menos dá pra usar em time, rapaziada. Dá pra você ver. E essa base não era ruim, não. É verdade pra vocês, viu? Essa base aqui já era melhor. Nossa, ué. Olha o tempo que ele fica, cara. É isso que eu ativo, cara. Cara, achei interessante, hein? Interessante pra caramba. Gostei pra caramba do personagem que tá aqui. Lógico, ele merecia um kit completão. Quatro tiras novas. Que nem as aqui. Beleza. Mantinha essa quatro tiras aqui, por exemplo. Trazia uma Limit Break nova. Tipo aquela primeira carta que eu tô usando ali, tipo... Daquele raso em que consegue puxar os caras, entendeu? Com o chakra das duas calças, se não me engano. Aí eles fariam, tipo, numa área maior. Pode ficar afilezinho pra ser tatatã, por exemplo. E a Ultimate. Uma Ultimate nova mesmo, tá ligado? Se bem que essa Ultimate dele aqui... Ela é bem interessante pra Ultimate antigo, tá ligado? A área que ela pega, o tempo que ele fica fazendo animação. Bem legal. Mas eu acho que ele merecia mais, tá fazendo. De bons, eu vou colocar pra vocês, então. Pra ver se ele consegue tancar uma Ultimate do Baryon. E tamo junto com o nosso mestre aí. Fitinho Harry Potter. Por ter emprestado, então, a conta pra ele fazer uma playzinha básica aqui com o Naruto. Que eu gostei demais, beleza? Então, tamo junto. Falou-se. E é nóis, rapaziada. Valeus! Já era.